Bebendo, olha como você entra em contradição. Que seja a Folha, se foi uma tentativa tua pra mim, e eu não atendi, eu não liguei pra Folha, eu não ligo pra imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá pra você entender o caminho que você tá indo? E você tem que fazer uma reflexão pra voltar à normalidade? Deu pra entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, um pra um, se alguém vazou pra Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Capitão, a nota do antagonista que o senhor tá me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui, mandei pro senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Tá escrito aqui, segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. Capitão, há várias formas de se falar, nós trocamos mensagens ontem, três vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma, tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso tá errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não tá certo não, capitão. Desculpe. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não tá clara. A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. que, no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado. Porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolher o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então, é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a Polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras, porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão. Imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor três vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que é que tem de mais? Não falamos nada de mais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Não, capitão. Não é isso, não. Eu não tentei ligar para o senhor e não falei, não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nem uma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar um ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso, não, capitão. Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com o que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. O caso incitando a saída é mais uma mentira. Você conhece muito bem, conheço melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia. Então, não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Gustavo, usar, que usou do WhatsApp, para falar, para escrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual a intenção. Era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça a voa. Ou você recebeu essa verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco para o meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido, exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve, paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha. Um abraço.